Mas aqui, quer dizer que a senhora queria que nós casássemos? Era. Se ela quiser estar mais com você, mas ela quisermos casar. Quer dizer que a senhora não sabia não que nós estávamos juntos? Não. Sabia não. Sabia que ela tinha namorado, porque eu sabia que a moça não queria namorar, né? É, né? É. Mas quer dizer que a senhora nem sabia que eu era a senhora da minha sogra? Ah, não, não sabia não. Não, ali, nós já estamos com cinco anos. Não, não, não. Não, não, não. Nós já estamos com cinco anos juntos, já. Ah, é. É. Faz tempo. Pois é, pois a vista aí... Ó, está aqui uns quatro anos que eu cuido da senhora. A senhora não sabia, não é? Entendi. Eu fico com a senhora, às vezes passa a noite todinha acordando, levantando. Nem lembra, não? É. Eu não sei que ela queria dar atenção a você, mas eu não sabia que ela... Pois é. Que ela não estava atrasada. É assim mesmo. É. Que ela se tá, acho que ela não tá, não. É. Mas e esse povo que diz... Mas junto eu não acho bom não. E esse povo? Aí o povo, só porque é junto fica chamando ela de rapariga, é? É, chama. Todo bicho não chama. Mas e se eu pegar um cabadeiro e chamando ela de rapariga? É... Todas que se juntar com o nome sem... Sem casar? Todo... O povo só chama de rapariga. É. É. Então tem que casar pra depois se juntar, né? É o nome de casado. É o nome de casado. Pois é. Quer dizer que por aí tu acha que o pessoal chama ela de rapariga? Não acho que ela não tem conta de chamada, não. Hã? Se ela não casou, eu chamo. Mas se eu pegar um cabadeiro e chamando ela de rapariga, eu mato isso. Mas não é de acerto não, porque é... Mas é a lei. É, né? É a lei que... Eu mato não. Eu dou uma... Uma... Uma ciposada. Um... Uma cacetada, mas... Não, eu não mato não. Mas não se dá não que a gente... A gente entende errado. Mas a gente não pega não, né? Não é quem fala não, né? Não, mas a gente entende errado não faz dizer quem é. Né? Eles falam escondido, né? É. Fala pros outros, né? É. Eu sou... Vai assim a... Eu sou beija porque eu... Eu sou... Eu sou tão pouco que não aprendi a ler. É, né? Mas eu tenho desgostas. Eu sou desgostas, não dependendo da ler. E ela aprendeu. Eu aprendi a ler. Vai ser um Ahinsk. Ma, é essa? Um... Agora... Bom. Passando no libertador... Um. Ah... Estudado. Malham. Hoje mais. Ela estudou, estudava no Iguatola? Não, sim. E esses vizinhos aqui da senhora? Hum? E esses vizinhos aqui da senhora, tudo família? Tudo o quê? Tudo família da senhora? Tudo família. Tudo família? Aqui nós, dez vezes, somos uma família só. É? É. Pessoa boa. É. Pessoa, a pessoa se conhece, né? É. É irmã da minha mãe. Uhum. E... Tá chegando ali meu cunhado, meu cunhado tá chegando ali. Já tá. Carreiro. Ah, eu sou funil. Hã? Eu sou funil. Esse aqui é o funil lá. Não é para estar o Minutu. Para estar o Minutu? É. Tá bom. Esse é o melhor que tinha lá em casa? É. É o da renda. Ainda tá prestando. Não, veio ontem, chegou ontem da renda. Ah, foi. Foi quanto? Quantos sacos? Quatro sacos de mil. Cheio. Da renda. Só um que plantou. Foi só um. Dois. Foi só um? É dois. Não, foi só um. Dois, plantado dois, mas foi junto. Pois é. Esse aqui vai plantado na terra toda. Conta se eu recebi de renda. Conta o saco, né? Mais próximo ano nós vamos. Esse ano nós vamos. É. Eu trabalhei. Eu trabalhei. Eu trabalhei. Para comprar. O que foi? Foi. Eu comprei mais vezes. A senhora não trabalhava. Eu também trabalhei. A senhora, como é? A senhora fazia o almoço e derrar para os trabalhadores, né? É. Nós trabalhadores no dia que não ia. Eu ia, cansei de limpar, de inchada, mais vezes até meio dia. E é? Todas vezes foi. Então eu trabalhei muito, viu? Eu trabalhei. Eu trabalhei. Mais 10. Na inchada mesmo? De primeiro ponto eu trabalhava. Aí tirava muito feijão verde, catava feijão feio. Aí quando acabava, ia catar aquele feijão todinho. De buiado. De buiado, né? De buiado. De dois sacos de feijão cheio. Aí dá no salvo. De buiado, três. E nem... Ninguém conta. Que o mi dá mais, né? É, o mi dá mais. Pois é. Eu trabalhei mesmo. Eu já estou desse jeito. Eu estou doido mais doido. Eu já estou indo embora para a minha casa. Doido para a minha casa. Você não mora aqui não? Nessa casa aqui não? Não. Não, mas eu estou com vontade de família que eu... Mas está com 5 anos que nós moramos aqui nessa casa. É, está com 5 anos. É, está com 5 anos. Pois é, galera. Pois é, galera. Vamos ali encher o tambor em mim. Em mim. Pois é, galera do YouTube. Vamos aí encher o tambor ali. Daqui a pouco. Depois eu faço outro vídeo aí. Aqui é minha sogra, dona netinha. Ela tem Alzheimer. Ela tem Alzheimer. É, está com 2 anos já. Alzheimer avançado. Ela tem. E ela é desse jeito. Ela não... Ela esquece de uma hora para a outra. É. Esquece onde está. Assim, esquecida. Esquecida. Eu sou minha esquecida. Mas depois eu volto. É, pronto. Ela falou tudo, ó. Ela... De uma hora para a outra ela volta. Mas também de um segundo para o outro. Ela... Ela sai do sentido. Não sabe onde é que está. Não... Não... Não conhece mais o local. Não conhece mais nada. Esquece de tudo. Às vezes esquece de comer. Esquece que... Que é de manhã. Esquece que é de tarde. Entendeu? Pois valeu galera do YouTube aí. Para você ver. Ela tem 84 anos. Manda um abraço para o pessoal. Diga assim. Um abraço pessoal do YouTube. Um abraço pessoal. Do YouTube. Do... Do YouTube? É. Do YouTube. Do YouTube. Do YouTube pessoal. Um beijo. Diga. Um beijo. Não falou ninguém. Falou não? Tá bom. Não falou ninguém. Até está. Mas tá bom. Depois eu mostro para a senhora o vídeo. Até mais pessoal. Se eu gravei um vídeo aí. Para vocês verem a situação de quem... Converte com pessoas que... Têm Alzheimer né. Foi um abraço. Depois eu faço outro vídeo aí. Melhor. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.